Olá, eu sou o Gustavo e que bom que estamos juntos para mais uma vez ler a meditação. Dia de hoje, 27 de junho. Leite. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Hebreus 5, 13 e 14. Algumas pessoas crescem e amadurecem para umas coisas, mas não para outras. É normal passar por um período de transição, pois ninguém nasce pronto. No entanto, parece que alguns, em vez de simplesmente avançar, param no caminho e se acampam por ali, por tempo indeterminado. Independentemente do que preferirmos, é preciso avançar. Nem sempre a vida exige de nós o que é confortável e fácil. Somos sempre desafiados a amadurecer, crescer e melhorar, mesmo assim, alguns resistem e interrompem o próprio crescimento, apesar do que a vida lhes impõe. São adultos com comportamento infantil. Isso também ocorre na vida espiritual. A Bíblia ensina. Melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei idoso e tolo, já que não aceita repreensão. Perceba, não se trata de idade, inteligência, formação acadêmica, experiência ou coisa do tipo. O problema é a atitude da pessoa. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso. O apóstolo Paulo percebeu este problema em sua igreja. Alguns dos seus aprendizes resistiram ao ensino e estagnaram na curva do conhecimento. Os discípulos de Paulo tiveram que ouvir o que não desejavam. Deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. A atitude deles revela imaturidade na fé. Entre eles havia competição e briga para ver quem mais se destacava. Outros negavam Jesus e insistiam na ideia da salvação pelas obras. Alguns queriam ostentar o título de mestre, mas ainda eram principiantes na fé. Como sair desta condição? Como alcançar uma maturidade espiritual condizente com a fase de sua jornada cristã? É possível recuperar o tempo perdido? Para recomeçar, é necessário reconhecer o estado em que você se encontra e buscar ajuda divina. Deus ouvirá seu clamor e o conduzirá por este caminho. Procure se associar com pessoas maduras espiritualmente que poderão aconselhar e orientar você nesta jornada. Permaneça na trilha da obediência e dedique cada vez mais tempo para preencher sua mente do conhecimento de Deus. Escolha ler, ouvir e estudar assuntos mais profundos. Com o tempo, os resultados serão visíveis.